Repertório novo do menino ali, ó Fala, mandinha E pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada, só não nada, não é me ar Olha o sucesso aí, ó Hoje a gente larga Quem quer largar não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra jogar Que quer largar não passa, a noite é acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra jogar É diferente É diferente Joga no swing diferente, Vitor Tega vai Joga, réplatário novo do meu filho JTP Produções Agora no parceiro seja um turismo tamo junto MAMOT Produções Vai, chama, chama, chama Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Pra que, pra que, pra que Pra que, pra que, pra que E tudo vagabundo não vale nada Te desgane, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa E aquela dada, só chamada, não é a meia Hoje a gente larga Quem quer largar no passado A noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra jogar a raba Quem quer largar no passado A noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra jogar a raba Vai, tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba Varada Na pista em vulgações Vai, e o que? Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba Varada Mais uma pra mais uma Olha o piseiro aí, ó Olha o percurso, ó Alô, Ronaldo Silva, tamo junto Alô, Raquel Figueiredo Tamo junto aí Alô, Reginaldo, bota o saltinho pra tremer, papai Olha o piseiro diferente aí Suamusica.com, o site do sucesso Chama Chama! É uma cinderela, é uma cinderela Mas eu prefiro o popinho dela É pra tocar no paridão Alô, Mamute Produções Carreta do Mamute JP Produções Se tu não quer com nós Se tu não quer com nós, não tem miséria Tenho meu contato em reserva Mulher, você não tem ideia Qual é a sentadinha dela, bebê E eu a cinderela Mas eu prefiro o popinho dela É proque, proque, proque nela No contato em reserva É proque, proque nela No contato em reserva É proque, proque nela No contato em reserva Olha o swing do Brasil Proque, proque nela No contato em reserva É proque, proque nela No contato em reserva É proque, proque nela No contato em reserva Ó o piseiro do menino aí ó, alô Pedro Nogueira, alô tomando a pisadinha, estourou mais uma viu, acertou Equipe só a tropa, pedrinho do piseiro Ó o suíço! 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 O suíço! Ó 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 o suíço! Chama! Alô, Bismarck, Cardoso, Pagno, seu vaqueiro nordestino A gente, Telecom, tamo junto aí, ó Bora, Sankles Cidês Tá rezendo os paredes aí, ó É repertório novo Swing, Vitor Tegas E assim, ó Eu já marquei com a galera Hoje vai ser desmanteiro, putaria de verdade É todo mundo, baby Vou ligar meu paredão Na piscina de um motel As niggas tudo doida, bebendo Tá, marquei com a galera Hoje vai ser desmanteiro, putaria de verdade É todo mundo, baby Vou ligar meu paredão Na piscina de um motel As niggas tudo doida, bebendo E o quê? Olha, Tere, Teteu Tere, Teteu Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Tere, Teteu Tere, Teteu Hoje o ciclo pega fogo Olha o swing, aí, ó Olha, Tere, Teteu Tere, Teteu Hoje o ciclo Ah, meu filho Olha, Tere, Teteu Tere, Teteu Joga pra as cabeças, ouvir, Tegas Repertório novo, meu filho Chama É mais uma do DJ O DJ Viz Estourou, papai Bora, Cidim Já marquei com a galera Hoje vai ser desmanteiro, putaria de verdade Todo mundo, baby Eu vou ligar meu paredão Na piscina de um motel As niggas tudo doida, bebendo e querendo Eu já marquei com a galera Hoje vai ser desmanteiro, putaria de verdade Todo mundo, baby Hoje eu vou ligar meu paredão Na piscina de um motel O swing do Brasil, assim, ó Tere, Teteu Tere, Teteu Joga Eu sou do paredão Tere, Teteu Tere, Teteu E hoje eu sigo, pega fogo Olha o swing do menino Tere, Teteu Tere, Teteu E hoje eu sigo, pega fogo Vamos quebrar o motel Tere, Teteu Tere, Teteu E o swing é bem pouquinho Olha o percurso é o nome dele Alô, Amadinha, Insta, Vídeo, tamo junto, hein Falho do Piseiro, aí Bota a pressão, papai Alô, Elton Silva Renato Silva, cachorrão Alô, Milena Leite Nas teias divulgações O som do paredão chegou Bota no paredão pra tu ver E assim, ó E ela se prepara Antes de vir me dá um chá Que eu vou gostar Se exercita Prepare essa rabeta pra jogar Que eu vou gamar Me dá um chá Que eu vou gostar Eu não quero café Eu quero ver você sentar Me dá um chá Que eu vou gostar Eu não quero café Eu quero um chá de você sentar Me dá um chá Eu vou gostar Eu não quero café Eu quero ver você sentar Vai Me dá um chá Que eu vou gostar Eu não quero café Eu quero um chá de você sentar Ela se prepara, antes de vir, me dá um chá, que eu vou gostar Me dá um chá, que eu vou gostar Eu não quero café, eu quero ver você jogar, vai Me dá um chá, que eu vou gramar Eu não quero café, eu quero um chá de você estar Me dá um chá, que eu vou gostar Eu não quero café, eu quero ver você sentar Me dá um chá, que eu vou gostar Vitor Tecla, chama! Valeu, meu filho! A fuleraja, os paridão! Alô, Dudu, design, mamute, produção! Chama! Oi, oi! 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 Amém. 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 Amém.